contra o tráfico de drogas em Santo Expedito. A Lília também trouxe as informações para mim e a gente vai falar desse caso agora. Trabalho de combate ao tráfico de drogas, Lília. Isso mesmo, Fabiano. Na manhã dessa sexta-feira, a Operação Pugna, que estava sendo realizada em Santo Expedito, cumpriu sete mandados de busca e apreensão no centro da cidade. No total, eram 11 pessoas que estavam sendo investigadas por tráfico de drogas. Os agentes apreenderam oito celulares de R$ 407,00 em dinheiro e duas porções de cocaína. As investigações tiveram início após uma apreensão ainda no início do mês de fevereiro. Foram apreendidas 20 porções de cocaína no bairro da CDHU. Nessa ocorrência, ninguém foi preso porque as porções de drogas haviam sido jogadas no quintal de um outro imóvel. Todos os objetos foram apreendidos e irão passar por uma perícia, já que o trabalho de investigação continua, Fabiano. Tá aí, Polícia Civil atuando através da Operação Pugna. Tirando de circulação aí traficantes, combatendo o tráfico de drogas. Olha o tanto de celular apreendido, tá vendo ali, ó. Isso daí é um prato cheio, né, é informação pura, limpa aí para a polícia. Então, a partir de agora, esses celulares são periciados. Qualquer informação que leve ou que ligue os donos dos aparelhos a outras pessoas, né, envolvidas também no tráfico de drogas, né, serve para a polícia desencadear novas fases da operação e assim, né, avançar as investigações. Então, a partir de agora, um trabalho pericial é realizado nesses aparelhos para a polícia colher dados, informações e a partir daí desencadear novas fases da operação combatendo o tráfico de drogas lá em Santo Expedito. Santo Expedito eu conheço, frequentei...